Prazer em te receber agora o pesquisador, historiador Lourenço Cardoso. Saudade do Lourenço. Ele que é professor adjunto da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Unilab, pesquisador docente. Suas principais áreas de interesse são literatura e relações raciais, com particular interesse pelo tema da branquitude, identidade racial branca. Tá correto, meu querido Lourenço Cardoso? Ou você tem novidades nas suas atribuições? Seja bem-vindo. Bom dia, bom dia. Bom dia para todas as pessoas. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Olha, como você tá de fone e deve tá com o microfone do fone, é importante você aproximar o microfone da sua boca. Ah, ok. É que o fone, ele tá embutido. É embutido no... Exato. Então, eu vou tentar aumentar um pouco aqui e vamos ver se dá certo. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui também. Deixa eu aumentar aqui. Vou aumentar. Bom dia, bom dia. Será que melhorou um pouco? Melhorou, melhorou. Ah, tá. Eu aumentei aqui. Bom dia. É um prazer estar com vocês. É novidade. Em breve, novos livros. Ou pelo menos mais um livro. Mas é isso aí, Conte. Muito obrigado pela apresentação. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá para mais uma rodada de observações, análises do cenário político brasileiro. Meu querido Lourenço Cardoso, eu queria que você falasse um pouco sobre a relação do governo Lula III com o Congresso Nacional, em destaque com o Arthur Lira. que vai aumentando o seu domínio pela execução orçamentária do Congresso e o domínio do centrão, da direita, da extrema direita. E é uma personagem que me parece blindada pela mídia convencional brasileira, que, como o Fernando Brito disse aqui, ainda nós temos um pouco de síndrome de Estocolmo. A gente aceita ainda os pressupostos da mídia convencional empresarial. Eu queria que você comentasse um pouco essa situação para a gente, para a gente iniciar nosso debate. Muito obrigado pela pergunta. Conte, o governo Lula III, a administração Lula III, ele entra no poder e se depara com o Congresso, com a Câmara, muito poderosa, com um personagem muito poderoso, que é o Arthur Lira. E tem a disputa pela execução orçamentária. Houve aquela questão do que se chamava de orçamento secreto, que o STF, em tese, proibiu o orçamento secreto. Aí o Arthur Lira acaba tentando conseguir o orçamento público de outras formas, de maneira impositiva. Então, cabe ao poder executivo, que ganhou as eleições, que ganhou as eleições com um projeto, executar o seu projeto. E, na medida que o Arthur Lira tem cada vez mais o controle do orçamento, haverá eleições municipais este ano, já estamos em 2024, e eles conseguiram que o orçamento que não tinha prazo, o governo federal, ele tinha possibilidade, não tinha prazo para destinar o orçamento, que eles colocassem uma espécie de prazo, vai até meio do ano. Então, o Arthur Lira, ele está cada vez mais se apropriando do orçamento, e ele não é cobrado por isso. Quem é que vai ser cobrado pelo orçamento público? Quem vai ser cobrado pelo orçamento público é o governo Lula, é o presidente Lula, e o Arthur Lira está com muito acesso a esse orçamento, e isso não é discutido, isso não é pressionado, Arthur Lira, pelo poder que ele tem, o poder até de intimidar as pessoas, ele não é, o orçamento, o poder que ele tem, o acesso que ele tem do orçamento é cada vez maior, não está questionado, não é questionado. Ele poderia ser pelo menos cobrado pelo orçamento. Exatamente, a questão é, o governo Lula, ele está no governo com menos poder, e isso não é falado, isso não é falado. Então, e pra quem? E pra quem o Arthur Lira está trabalhando com esse orçamento? Pra quem que ele está trabalhando? O governo Lula pressupõe que ele quer trabalhar, ele quer orçamento para que esse orçamento alcance cultura, alcance educação, alcance ciência e tecnologia, alcance as pessoas mais pobres, e na medida que alcance o PAC, para acelerar a economia, para aquecer a economia, e na medida que o Arthur Lira tem acesso ao seu orçamento, o governo fica impossibilitado disso, e a cobrança é apenas para o governo federal. É uma questão complicadíssima no sentido, o que nós estamos vivendo? Será que nós estamos vivendo uma espécie de semi-parlamentarismo? Essa é uma questão. Essa é uma questão. Você acha que o presidente Lula, em especial, ele está com a experiência que ele tem? Ele está lidando bem com essa situação? Eu vou trazer um outro dado pra você. Quer dizer, o Arthur Lira, como ele é do Centrão, é o expoente desse grupo político, que é grande, que é influente, e que é volúvel. Eles vão conforme o vento. Então, a gente percebe que o Lira foi bolsonarista, talvez ele ainda seja, na verdade, inclusive o partido dele, o PP, está alinhado mais com a oposição do que com a situação, mas ele também dança conforme o vento. Ele se alinha, haja vista a quantidade de projetos que o governo aprovou no ano que passou, 2023. Uma análise sobre essa questão e sobre a postura do presidente Lula. O presidente Lula, no primeiro momento, ele tentou não ter contato direto com o Arthur Lira. Não era pro presidente ter contato direto com o Arthur Lira. Quem tem que ter contato direto com o Arthur Lira é o Padilha. Então, ele tentou não ter contato direto com o Arthur Lira pra que não tenha o desgaste. E na medida que o Arthur Lira tem contato direto com o presidente, ele negocia direto com quem manda. E nós temos os ministros políticos, como o Padilha, que na medida que conversa com o Arthur Lira, ele não tem um poder, um poder de fato, para defender as pautas do governo, porque o Arthur Lira tem o domínio do Congresso. O Arthur Lira, que ele é direita, e nós temos também no Congresso a ultradireita. A ultradireita, ela é ideológica, a ideologia da ultradireita. Então, o Lula, se ele conseguisse ter um afastamento, não ter contato direto com o Arthur Lira, e se o Padilha tivesse força, uma força que não é possível, uma força que não é possível, porque o poder está no central. Então, o Lula, ele está fazendo o possível, mas realmente o grande poder está na Câmara dos Deputados e nos coloca a questão. Qual o poder que o presidente tem? O poder que o presidente tem requer uma necessidade necessidade de convocar a sociedade, não o presidente convocar a sociedade, mas o presidente, ele realmente precisa do apoio da sociedade, ele precisa dos movimentos sociais, ele precisa das manifestações de esquerda, ele precisa ser pressionado à esquerda para balancear esse poder da direita. E o Lula já até mencionou sobre isso. E nós não estamos fazendo, porque nós não sabemos como fazer mais isso. E talvez é por causa da internet, por causa desses novos meios, por causa da pandemia. Então, o poder do presidente cabe com os movimentos sociais, os políticos de esquerda saírem nas ruas para pressionar o governo. E não cabe o presidente fazer isso. Aliás, ele até poderia fazer isso, mas o PT, os partidos de esquerda, os movimentos sociais, poderiam tomar esse papel. Me parece que o PT tem feito um pouco isso, haja vista ali as provocações, enfim, os dilemas entre Glaze Hoffman, a presidenta do PT, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A gente vai tratar disso mais adiante. Mas, até enquanto você estava falando, quer dizer, você está dizendo uma coisa importantíssima, que é a gente desaprender um pouco como fazer isso, setores democráticos, progressistas brasileiros, por essa tomada da extrema direita dos espaços públicos, essa intimidação, o 8 de janeiro, etc. E a violência da polícia também, porque é assimétrico, quando a esquerda vai para as ruas, a polícia bate, a polícia prende, e quando a direita está nas ruas, a polícia tira selfie. Quer dizer, como é que, evidentemente, as ruas serão um espaço mais confortável para a extrema direita. Mas eu quero falar, eu acho que está conectado com esse tema, meu querido Lourenço, de segurança pública. E vou trazer aqui a nomeação do Levandóvski para o Ministério da Justiça, ele acabou de chamar aqui um representante do Ministério Público de São Paulo, que é o, o nome dele é Sarubo, para ser o secretário nacional de segurança pública. Já está compondo a sua equipe. por que eu estou dando esse dado para você? Porque eu queria que você falasse da segurança pública, da letalidade policial, desse dado que incomoda muito a esquerda, do fato de a Bahia, por exemplo, ser um Estado governado pelo PT, liderando o processo de letalidade policial no Brasil. a esquerda está começando a saber lidar com segurança pública. Eu queria um balanço teu com base nessa nomeação do Levandóvski também, que a despeito de ser um garantista, reconhecido no STF, ele já anunciou que vai endurecer com relação à segurança pública. Então, eu queria um balanço teu sobre esse processo. A esquerda, ela não sabe lidar com o tema segurança pública, porque esse tema foi sequestrado pela direita e pela ultradireita. Então, a esquerda, ela sabe que no tema segurança pública em termos emergenciais, em termos emergenciais, você tem opções de endurecimento, mas que é uma questão social, que a questão da segurança é uma questão de educação, que é uma questão de cultura. Então, e a esquerda já não pode falar mais isso, porque se ela disser isso, vão, a direita vai acabar colocando que, vai acabar colocando que a esquerda quer tratar a questão da violência com flores. Então, essa questão da segurança pública é algo que a esquerda ainda não sabe lidar, mas é algo que, em temas emergenciais, a esquerda, não, em temas emergenciais, é a polícia, mas a solução não é só a polícia. Nós temos que voltar a esse debate, voltar a ser debate, nós temos que humanizar a polícia, nós temos que mostrar que segurança pública para, por exemplo, os negros significa insegurança pública, insegurança. Então, a esquerda tem que retomar esse debate em temas emergenciais, é a polícia com o endurecimento, essa questão do tráfico de drogas, mas isso é emergencial, é a questão da educação, da segurança, é também uma questão da educação, é uma questão cultural, é o que a esquerda sabe, nós temos que voltar a esse debate, nós não temos que ter vergonha das nossas pautas, nós não temos que perder a nossa característica de esquerda, sim, de maneira emergencial, é a polícia, mas a polícia não é a solução. Você tem, digamos, apreensão com a possibilidade de a esquerda brasileira acabar sendo capturada também por um discurso mais, de maior truculência com relação à segurança pública, porque justamente essa fala do Lewandowski, ele disse numa entrevista ao Globo, se não me engano, que vai ser linha dura com relação à segurança pública, ou o Globo apurou entre os integrantes próximos do governo, próximos ao Lewandowski, que ele vai ser linha dura. Quer dizer, a esquerda, se ela se apresentar linha dura, linha dura, esse sintagma já é uma, digamos, uma espécie de captura. O que você diria? Você tem medo com relação a isso? Se a esquerda acabar sendo capturada por esse discurso linha dura da segurança pública? Por uma questão eleitoral, talvez? É uma questão eleitoral. O perigo disso é que não há diferença entre a esquerda e a direita nesse ponto. E se não há diferença, se eu sou linha dura, aí o eleitor prefere o linha dura original. Então, o linha dura original é a direita. então, em questão emergencial, é a questão de você agir com agir com energia, agir com energia, questão emergencial, mas a esquerda tem que estar na escola, vamos, tem que ter que mostrar o diferencial em questões emergenciais, é a questão da linha dura, mas depois, o que o ministro da segurança está fazendo na escola, está fazendo política de educação, o que o ministro da justiça e da segurança está fazendo teatro, está fazendo segurança, tem que mostrar o diferencial, porque se a esquerda não mostrar o diferencial, não é necessário a existência da esquerda, e nós perdemos, porque eles vão preferir o linha dura original, então, tem que ter o diferencial, tem que ter o diferencial, e o diferencial é ser a esquerda, que é a questão humanista, humanista, de sensibilidade social, é uma questão de, quem sabe sobre segurança, quem sabe sobre a segurança é o movimento hip hop, o que você tem a nos dizer, é os movimentos sociais, movimento negro, MST, com a violência no campo, o que vocês têm a nos dizer, para além do momento de choque, do momento de emergencial, que é o momento que é necessário energia. Nós temos que mostrar a diferença entre direita e esquerda, aí fica naquela questão do centro, aí todo mundo é centro, aí vai voltar aquela ideia de que não existe mais direita e esquerda, aí vem a outra direita, que é ultradireita, e fala, não, nós somos direitos. Lourenço Cardoso está aqui alertando a gente, acho que é muito, muito sutil o comentário do Lourenço, no sentido de que a esquerda pode, corre o risco de perder identidade, na ânsia de se cacifar eleitoralmente em alguns nichos, né, já que a direita ocupou espaços que antes não eram dela, então acho isso muito estratégico, muito interessante, o pessoal está perguntando aqui no bate-papo se o Lewandowski, se o Capelli vai continuar no Ministério da Justiça, não vai, tá gente, ele já foi, o Lewandowski já chamou o seu antigo assessor do STF, Manuel Carlos, para ser secretário executivo, número 2, do Ministério da Justiça, então o Capelli vai seguir um outro caminho, a despeito do trabalho até elogiado que ele fez no Ministério da Justiça, agora o Capelli é esse elo que você está mencionando aqui, porque ele veio com um discurso linha dura, né, e ele é, era, digamos, o número 2 do Flávio Dino, que é a avaliação que você faz do trabalho, desse ano de trabalho do Flávio Dino diante do Ministério da Justiça e dos desafios que eles tiveram, por exemplo, com a crise no Rio de Janeiro, a questão das armas, da apreensão das armas, e do próprio 8 de janeiro, né, Lourenço, hoje, por exemplo, a Polícia Federal, a Operação Lesa Pátria, fez uma operação de busca e apreensão na casa de um deputado bolsonarista que é o Carlos Jordi, um comentário sobre esse processo para a gente, por favor. O Flávio Dino, enquanto ministro, ministro da Justiça, ele tem algo interessante que é pedagógico, ele está se comunicando o tempo todo, na medida que ele está se comunicando o tempo todo, ele está se explicando, se explicando, ele está debatendo, ele está sendo questionado, ele está nas mídias tradicionais, na medida do possível, ele também está nas mídias alternativas, Então, o Flávio Dino, ele foi muito bem sucedido na medida que ele tomava as decisões e ele se explicava, ele estava sempre publicizado, estava sempre sendo questionado e ele tinha respostas para dar você concorda ou não. Eu acho que os outros ministros também deveriam estar se comunicando, se explicando o tempo todo, dialogando com a população. Flávio Dino foi lá na comunidade da Maré. Eu acho que os ministérios eles têm que estar se comunicando com a população, se comunicando com os seus veículos de redes sociais e se comunicando com a mídia alternativa, se comunicando com a mídia tradicional, quando respondendo críticas. A mídia tradicional me criticou, eu respondo. Então, tem que se comunicar o tempo todo e tem que se comunicar com a população mais pobre, coisa que eles só fazem em época da eleição, vou fazer agora em 2024. Não, nós temos que estar se comunicando, explicando o tempo todo. O Flávio Dino, você pode discordar ou concordar, mas ele está debatendo. E eu acho que cabe os outros ministros fazerem isso, fazerem isso. Também estarem na mídia alternativa, a mídia alternativa. Lourenço, mais uma... Muito bom, viu, Lourenço, te receber aqui, porque você traz observações que, em geral, não estão circulando por aí de muita tensão, quer dizer, o Dino tem essa característica de ir para o confronto também, de ocupar o espaço na mídia, em todas as mídias, e os outros ministros não, né? Você vê que os outros ministros ficam meio que calados ali, encostados, claro que eles estão trabalhando, muita gente sabe disso, que tem todo um processo para se desenvolver, restaurar, né, a estrutura governamental do país que foi destruída por Temer e Bolsonaro, mas a necessidade dessa comunicação direta como você está propondo aqui é muito importante. Talvez o Haddad também se enquadre um pouco, né, ele se comunica bem também, ainda que a área dele seja uma área muito espinhosa, né, que provoque, inclusive, essas sensibilidades dentro do próprio partido do presidente da República, o Partido dos Trabalhadores. Você poderia citar alguns ministros, por exemplo, que você entende como que estão sendo, estão à altura, né, do ponto de vista da comunicação e alguns que estão a quem, por exemplo, para a gente? É, eu penso que o Silvio de Almeida é um grande comunicador, aí ele poderia se comunicar mais, a Sônia Guajajara, a Aniele, se comunicar mais, é, ocupar mais espaço, né, na cena. sim, e as pessoas já são, as pessoas já têm espaço que é o novo mundo, o seu celular é seu espaço, o seu, o Twitter, agora o X, é, debater com eles, assim, é, o Haddad, ele tem se comunicado mais com a mídia tradicional, e está faltando ele fazer o que ele faz quando ele é candidato a governador, quando ele é candidato a prefeito, se comunicar com a comunidade, se comunicar com a mídia alternativa, se comunicar com a mídia alternativa lá do Capão Redondo, se comunicar com a mídia alternativa lá da, de Heliópolis, se comunicar e se permitir ser criticado por essas pessoas. É o Haddad ter sido muito criticado, eu acho isso válido, e o, e o penso que o presidente Lula também acha válido. Então, e na função que ele está é a função de ser criticado mesmo, mas o Haddad, ele tem que se comunicar para além da Globo News, para além do mercado, e se comunicar com a mídia alternativa, se comunicar com a escola, ele foi ministro da Educação, e se colocar à prova, se colocar à prova, e assim como todos os outros, Silvio de Almeida é um grande comunicador, então, Sônia Guajajara, todos se comunicarem, teve aquela questão da polêmica sobre racismo ambiental, não, vamos explicar o que é isso, vamos nos comunicar, as pessoas estão me criticando, eu acho que uma coisa que os governos têm que fazerem não deixassem resposta crítica da mídia tradicional, não a grande figura, a grande figura é o presidente Lula, o Lula não deve responder, mas os ministros, os secretários têm que responder todas as críticas indevidas, têm que responder sempre, sempre. O que é uma coisa, Lourenço, se você me permite, que o governo anterior, Bolsonaro, fazia, a despeito de todas as tragédias que ele cometia, mas eles ocupavam esse espaço, os ministros todos tuitavam enlouquecidamente, o que não acontece, quer dizer, a esquerda precisa aprender um pouco, tem muita coisa que a esquerda precisa aprender, na verdade, mas eu acho que esse seu alerta para a questão da comunicação é muito importante, tomar que o Pimenta esteja nos vendo aqui, alô, meu querido Paulo Pimenta, vamos fazer esse debate, né, o pessoal, o Lourenço, está pedindo o seu Instagram aqui no Bate-Papo, que eles querem te seguir, então eu vou colocar na tela aqui, esse é o Instagram do Lourenço Cardoso, você é muito eficiente, é muito rápido, eu sou rápido, eu tenho até dúvida de qual é o meu Instagram, você já resolveu, Lourenco C. Cardoso, é isso, tudo junto? Exatamente, eu acho que é você que sabe que é isso, eu que sei, eu que sei, por exemplo, daí para vocês anotarem, deve ser exatamente isso, deve ser exatamente isso, eu coloquei no Bate-Papo também o link para vocês acessarem, seguir, o Lourenço é uma referência no Brasil, dos estudos sobre branquitude, enfim, e sobre toda a cena do debate intelectual sobre as questões políticas da cenário político brasileiro, é uma honra tê-lo aqui no nosso 11 News, Lourenço, eu queria perguntar justamente para você, você falou da Sônia Guajajara, do Silvio Almeida, a cena da Sônia Guajajara, do Silvio Almeida, Marina Silva e da presidenta da FUNAI, como é que é o nome dela mesmo? É, agora me deu branco aqui, daqui a pouco alguém me lembra aqui no Bate-Papo, a presidenta da FUNAI, eles foram para a reserva Yanomami, para mim, me pareceu muito que há pedido direto e exigência, vamos dizer assim, do presidente Lula, porque o que aconteceu no território Yanomami? Houve aquela desintrusão, aquele processo fantástico, cinematográfico, eles tiraram 20 mil garimpeiros daquele território, levaram mantimentos para os 20 mil Yanomami, 30 mil que vivem ali naquele território, só que um ano depois, os garimpeiros voltaram para lá, os aviões, os helicópteros e tudo mais, e isso está ligado a uma questão que lhe é cara, que é a pouca receita dos ministérios, por exemplo, o Ministério Indígena, dos povos indígenas, do próprio meio ambiente, para se confrontarem com os interesses econômicos que pairam também em todas essas dimensões do Brasil, haja vista também garimpo, desmatamento, soja, o agronegócio, o que está faltando na sua visão, e eu queria que você falasse um pouco também da performance desses ministros que são centrais para essa questão do meio ambiente e do direito dos povos originários no Brasil. Conte, sejamos francos, não deixo eles trabalharem. São pessoas, Marina, Sônia Guajazara, Silvio de Almeida, pessoas brilhantes. Se você volta daqui a um ano e a situação continua semelhante, é porque não deixaram eles trabalharem. não deixaram eles lidarem com o interesse do capitalismo devastador, com os interesses dos mineradores, com os interesses da direita, com os interesses da ultradireita. Então, não deixaram eles resolverem ou caminhar por uma solução a longo prazo das questões. Então, são ministérios que eles querem que tratem de questões, mas sem incomodar muito. Porque se incomodar, vão dizer, estão incomodando o ministério que é realmente importante, que é o Ministério da Economia. Então, eles trabalham com o fio da navalha, o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente, ele pode trabalhar até o ponto que não choque com a economia que é devastadora do ambiente. O Ministério dos Direitos Humanos. O Ministério dos Direitos Humanos pode trabalhar a partir do momento que não choque com a política de insegurança pública. Insegurança. A política que desumana em relação às pessoas negras, aos direitos das pessoas que estão presas. Então, são ministérios que você pode ir até um determinado ponto, então, eles acabam sendo simbólicos. Eles existem, mas eles não podem atuar a ponto de entrar em conflito com os interesses da direita. Conde, você lembra quando o Ministério dos Direitos Humanos vamos fazer a visita no sistema carcerário? teve todo o escândalo. E por que o escândalo? Porque o escândalo é porque eu vou entrar em choque com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Eu vou entrar em choque com o governador da Bahia, que é do PT. Eu estou falando, estou começando pela esquerda. Eu vou entrar em choque agora com a direita. Vou entrar em choque com o São Paulo. Então, são ministérios que eles só podem trabalhar até determinado ponto desde que não incomode a direita e a outra direita. Desde que não incomode, vamos ser franco, a Câmara dos Deputados. Sônia Guajazara. A Sônia Guajazara, antes de ser ministra, ela deu uma entrevista que é válida ainda hoje. Sônia Guajazara não necessariamente é para ser ministra da questão indígena. Ela pode ser ministra do meio ambiente. Silvio de Almeida, não necessariamente é para ser ministro dos direitos humanos, que é uma questão muito difícil, é filho da navalha. Na medida que ele atua, ele entra em choque com o estado de São Paulo, com o estado da Bahia, com o Rui Costa. Mas ele poderia ser ministro da economia, porque o perfil do Silvio de Almeida é muito parecido com o perfil do Haddad e também o Silvio de Almeida, um dos temas que ele sempre trabalhou na economia. Então, tem essas contradições, essas contradições. São pessoas competentes, mas não os deixam trabalhar de maneira profunda, de verdade. Como se os ministérios tivessem status diferentes. E, na verdade, tem, pelo volume de recursos que cada ministério tem. Agora, cabe também a esses ministros lutarem por mais recursos. O próprio Silvio Almeida, enfim, todos os envolvidos aí nessa... Reformatar a governança brasileira no sentido de que ela foi toda degradada por governos anteriores golpistas. Meu querido Lourenço... Eu acho que isso daí serve o exemplo do Flávio Dino. Converse, se comunique, fale. Claro. Exija, grite. Exija. Exija. O dia... Você não é ministro, você está ministro. Então, é... Converse, dialogue e... E, quando tiver conflito, é... O Conde, esquerda, nós já tratamos disso. Vamos para o conflito, não sejamos tímidos. Nós estamos muito tímidos. Lembra que a gente conversou até sobre a questão da covardia? A esquerda está um pouco... Eu não vou usar a palavra covarde, porque eu estou educado, eu estou educado. Não vamos usar a palavra covarde, porque eu também sou esquerda, né? Nós estamos esquerda. Claro. Então, já que nós estamos esquerdas, então, vamos usar a palavra covarde. Nós estamos muito acovardados, nós estamos falando de nós mesmos. A gente pode fazer outro brinco. Nós estamos muito tímidos, vamos para o embate e vamos explicar. Vamos estar falando... Não, porque... Explique por que a situação da população indígena continua semelhante. Explique. Nos explique. Perfeito. Então, eu sou adepto desse confronto. Evidentemente que também a gente tem nosso lado pragmático, da conversação, que é uma lição que o próprio Lula apresenta, mas existe essa mistura, esse coquetel, né? Não, vamos conversar, mas nós precisamos nos impor também. com as nossas pautas. A Natácia Souza, que perguntou aqui, Lourenço, qual o seu Instagram para eu te seguir? Já coloquei na tela, vou colocar de novo, já coloquei no bate-papo. Marina da Silva, concordo, Lourenço, a ministra Aniele foi citada no Desmascarando e ela deve vir nos explicar em letras miúdas o que é racismo ambiental e climático. Conde, chame a ministra Aniele Franco. Vou chamar. Perfeito. Aqui o Lourenço vai comentar na sequência. Roberto Henriques, para alcançarmos as massas é preciso desideologizar as ações de abordagens. Temos que sair da identidade para o universal. Cantos de Goitacazes. Obrigado, Roberto Henriques. Ednelson Almeida, já estou te seguindo, Lourenço. Gente do chat, aumenta os likes aí. Vamos lá, aumentar o like e as inscrições aqui no canal. Jussara Santana Conte, excelente live. Obrigado. Ela diz aqui, Lourenço, prazer te conhecer. Pessoal aqui é sempre muito carinhoso, que é muito bom. Vivian, Vivian, Lifunay, Joênia Wapchama. Obrigado. Eu tinha esquecido o nome da Joênia, que é fantástica também, que é uma pessoa muito comprometida. Agora, eles estão lidando com estruturas que, como disse o Lourenço aqui, precisam ser aprimoradas. Lourenço, para terminar, eu queria que você falasse um pouco de uma demanda que eu também me expresso aqui quase que cotidianamente, do governo se jogar nos braços da mídia convencional de novo, depois de tudo que aconteceu, e meio que esquecer as mídias independentes com a seguinte... Eu sei o que eles pensam, eu sei o que o Lula pensa com relação a isso. Eles já nos apoiam, então não precisa ficar ali dando atenção. dá só umas migalhas ali que eles vão aparecer, que eles vão continuar nos apoiando. O importante é conversar com quem não gosta da gente. Eu estou pensando em deixar de gostar do governo para ver se eles conversam mais comigo, o Lourenço. Vai dar certo. Vai dar certo. mas... O pensamento é um pensamento antigo. O pensamento da comunicação do governo é um pensamento tradicional. Qual o futuro da comunicação? O futuro já é o presente. Colocando, citando nomes de mídia tradicionais poderosa. O futuro da rede globo não é rede globo. O futuro da rede globo é globo play. Então, o futuro, o presente, é a comunicação via internet. essa é a tendência de crescimento. É o grande poder. É o grande poder. E o governo ainda está muito focado nessa mídia tradicional. É sinal que ainda está nesse pensamento antigo. É sinal que esse ministro da comunicação, ele tinha que estar, o responsável pela comunicação do governo, ele tinha que ter assessores, deve ter mais pessoas da juventude dessas mídias do momento, porque ele realmente representa algo que já passou. O poder até é da mídia da internet. Não é globo, é globo play. Essa que é a questão. E, para mim, era evidente que o governo Lula ia tratar a mídia da internet e a mídia tradicional de maneira igual. Entrevista coletiva. Entrevista coletiva, você chama os dois. Não há diferenciação. Não, agora eu vou dar entrevista para a mídia tradicional. Não tem essa diferença. Até para que tenha o contraditório, para que tenha o contraditório da mídia corporativa e da mídia alternativa. Tem mídia... Então, e esse é o futuro. A outra direita no Brasil, fora do Brasil, já percebeu isso. Já percebeu isso. O Lula, ele representa, em termos de comunicação, ele não... O Lula não vai entrar nisso. O Lula tentou até entrar com aquele podcast que não é podcast, é uma entrevista como ele sempre fez, mas o governo tem que estar sempre, tem que... Tem que estar... O mínimo que teria que ter é entrevista coletiva, mídia alternativa e mídia tradicional e nisso já terá o contraditório. Isso era óbvio. Eles não precisam nem investir muito nisso, é só articular, quer dizer, chama os dois campos, a mídia independente e a mídia industrial, para a coletiva, para a mesma coletiva. E você é franco, vamos falar de dinheiro. Dinheiro. Tem que distribuir o dinheiro de maneira mais equitativa, isso inclui as mídias alternativas. Inclui as mídias... Sim, porque a questão do dinheiro, como é que se explica o dinheiro destinado só à mídia tradicional, que nem o ex-governo de direita fez. Aliás, é outra direita. Lourenço, deixa eu te pedir aqui, por favor. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Lourenço vai voltar aqui em breve, porque ele sempre tem coisas interessantíssimas. Eu estou aqui doido para perguntar outras coisas para ele. Mas assim, a SECOM e a comunicação do governo acabam despejando também recursos para uma internet industrializada, que é o Mind, a Mind, que é a agência da Preta Gil, que ela é uma das sócias, que tem todo aquele embrólio lá com o choqueio e tudo mais. Quer dizer, as mídias que deram voz ao PT e à esquerda que estava proscrita das mídias convencionais estão, viraram um patinho feio. Deixa eu trazer aqui o comentário. A Natácia Sousa está dizendo quando gostei muito do seu 11 News, a sua apresentação, convidados incríveis, amei seu programa, cheiro no coração. Obrigado, Natácia. Também adorei sua presença aqui. Fabinha, Fabiana Ubinha, um querido, o Lourenço. E a Natácia, mais uma vez, Lourenço, você deu uma aula de comunicação, você na comunicação tem muita importância e peso, por isso que você deveria ser um potencial ministro da SECOM. Olha só, bacana isso aqui. Lourenço, brigadíssimo. Com saudade. dinheiro e a família alternativa, isso com certeza, isso iria. Bom trabalho, bom fim de semana, e a gente continua conversando para você voltar aqui para conversar mais com a gente. Obrigado, um prazer, um prazer sempre. a genteманho, um prazer e eu confio e a família